Fala galera beleza tudo bem com vocês fazendo esse vídeo para mostrar o local aqui que eu tô preparando para plantar pitaia aqui fazendo estrutura e ficando os mourões a terra as covas já estão estercados aqui e aqui ó já tá furado os mourões formato em de cruzeta que a gente vai colocar passar o vergalhão formato de cruzeta é para dar sustentação pneu se você já gostou da ideia deixa aquele like e se inscreve no canal e assistir vídeo até o final que no final do vídeo vou estar mostrando para vocês aí é um desses mourões já pronto já com a cruzeta instalada aqui e com pneu em cima beleza a vaquinha aqui então galera eu passei um barbante aqui ó enfim que o primeiro e o último pau da rua passei o barbante em cima para ir alinhando as madeiras enfim cana aqui tá ficando alinhadinho tudo na mesma altura altura recomendada para plantar pitaia é a altura de um e meio não mais que isso não fica muito alto ficar ruim para o manejo a terra como está bem estercada foi estercado com o esterco de boi torta de mamona e palha de café fora isso também foi colocado calcário na terra também tá ficando bem alinhadinho a rua aqui e se vocês quiserem estar acompanhando e se inscreve no canal que vou estar postando aí os vídeos de todos os passos aí desde a da desde a parte de enfincar a madeira de colocar a estrutura do pneu até o plantio das mudas e o desenvolvimento delas e essas são algumas das mudas que a gente vai estar plantando lá temos algumas variedades a sebra rejona amarela colombiana a branca comum tem mais uma ou duas variedades aí que eu não me recordo o nome agora estão até que bem bonitos né demorou uns dez dias para chegar e pelos correios para mim já plantei ela aqui dentro dessa caixa aqui para enraizar final do vídeo vou estar mostrando para vocês um dos palanquinhos já preparado já instalado o vergalhão com pneu em cima vocês vão ver como que acabou a estrutura da da pitaia feita com vergalhão tem muita gente que faz com a madeira a madeira também é ótima mas vergalhão achei uma forma mais prática que é só a gente furar passar em forma de cruzeta e colocar o pneu em cima e amarrar tá aí pessoal todos os mourões já enfincados tá tudo no jeito já tudo preparadinho já furadinho só para colocar agora os vergalhões e o pneu em cima e como prometido tá aí ó o morão já preparado inclusive com o vergalhão e o pneu eu gostei bastante do jeito que ficou eu achei muito fácil de fazer dessa maneira e não fica ruim não vocês podem ver fica bom viu o pneu aqui é um assento confortável para os cladóides da pitaia e esse joguinho aqui não tem importância até porque quando abrir o guarda-chuva da pitaia eu vou guiando os vergalhos para todos os lados que vai equilibrar bastante o vergalhão que eu utilizo esse daqui é um vergalhão bem grosso então não vai ter problema de estar entortando ficou bem retinho aqui a rua e é isso aí espero que tenham gostado não se esqueçam de se inscrever aí no canal para estar acompanhando tá daqui alguns dias eu vou mostrar as mudas enraizadas e vamos estar só plantando elas aqui nessa rua de pitaia falou forte abraço